A operação quebra pedra no combate ao tráfico de drogas, 15 pessoas foram presas, entre elas 5 mulheres, mães de família, rodaram também, a repórter Josi Dalben tem os detalhes. Sandro Balanço Geral de hoje aqui em Olímpia, eu e o nosso cinegrafista Piquica, nós estamos aqui bem em frente à delegacia, porque hoje aí aconteceu aqui na cidade a operação quebra pedra, onde foram cumpridos aí 19 mandados de prisão e 15 pessoas acabaram sendo presas, 10 homens e 5 mulheres. Era um trabalho de investigação da polícia já há alguns meses e acabou terminando na prisão dessas pessoas. De acordo com o doutor Brocanello, Sandro, que a gente conversou agora há pouquinho, essas pessoas aí foram presas em vários bairros da cidade, existiam em vários pontos de tráfico aqui em Olímpia, pessoas aí que tinham associação ao tráfico, envolvimento com o tráfico de drogas. Agora há pouquinho a gente conversou com o delegado, você vai conferir a entrevista agora do doutor Brocanello, contando como foi essa operação e depois nós fomos, Sandro, até a cela para falar aí com esses homens e com essas mulheres. A maioria aí é pai, mãe de família, deixou os filhos aqui fora. Muita gente estava trabalhando também e por envolvimento aí no tráfico, acabou numa situação como essa, né, preso. A gente vai conferir a entrevista agora. Nossa equipe de investigação, juntamente com o doutor César, que trabalha aqui conosco, nós unidos, conseguimos aí em maio prender um traficante de crack. Na ocasião foram tirados de circulação cerca de 3 quilos de droga, sendo 2 quilos de crack e 1 quilo de pasta base pura. A partir desta prisão em flagrante, desencadeou-se efetivamente diligências que culminaram em subsídios para que nós pudéssemos representar pela prisão de 22 pessoas. Doutor, o senhor comentou aí que são 15 pessoas presas de vários bairros aí da cidade, ou seja, vários pontos de tráfico aqui em Olímpia, né? Isso com certeza aí chama atenção, né, doutor? Chama. Uma cidade média, forte como a nossa, é preocupante, principalmente se nós considerarmos que Olímpia hoje é reconhecidamente como uma instância turística. E para tanto nós temos que combater com veemência essa erva daninha que cada vez mais cresce. Você entrou no tráfico, aí por quê? Isso eu nem estou fazendo aqui. Você não sabe o que você está fazendo aqui? Não, está lá no ar. Prenderam você na tua casa? Minha casa, eu perguntei que ele foi lá. Teu marido, você, você é casado ou não? Você nunca se envolveu aí com o tráfico? Como que fica a tua situação agora, você com uma criança pequena e agora presa? Minha mãe está com ela. Tua mãe está com ela? Onze meses trabalhando, tem prova, tem tudo. Aqui, aqui, o Olímpia é o seguinte, eu tenho passagem, né? Ele se apega com a sábado, né? Você tem passagem, vamos supor, se eu tenho amizade com alguém, eles envolvem a gente e levam preso, acabou. Agora eu tenho, eu estava trabalhando, tenho prova, tudo que eu trabalho, não tem nada de o que está acontecendo agora. Tem filho? Tem filho. Agora não sei, envolve a gente e leva preso, acabou. Sandro, a gente está no corredor aqui na lateral da delegacia, acompanhando agora a saída dos presos, que vão ser levados aí para Barretos. Eles vão entrar agora numa viatura, a gente está acompanhando aqui, eles estão saindo, dois deles, neste momento agora, estão algemados, inclusive. Vão entrar aqui nesta viatura, mais dois presos. Eu vou pedir até para o Piquica mostrar, vamos sair aqui um pouquinho, Piquica, para... Olha só, Sandro, a família de muitos dos presos estão ali, do lado de fora da delegacia, ali no estacionamento. O pessoal agora há pouco acenou, porque os parentes, filhos, mulheres, mães, o pessoal veio aí para tentar se despedir dos presos aí. Agora é a vez das mulheres que estão saindo, Sandro. A gente acompanha, elas estão com algumas sacolas aí na mão, os pertences, né? Essa senhora aqui de cabeça baixa, outra moça colocou o cabelo aqui no rosto. São aí muitos jovens também, né? Olha essa outra moça aqui tampando o rosto aí, todas algemadas. Olha lá, e o pessoal gritando, né? Os familiares aí. Essa outra moça também. É difícil, né? Olha só, uma delas está falando que o filho está... Está ali fora, são mães aí. Deixam os filhos agora numa situação complicada, né? A gente acompanha, tem até uma chorando agora, Sandro, uma das presas ali. Vamos ver se o Piquica dá para mostrar. Ela está preocupada que o filho dela está ali na rua. Ela tem uma outra ali chorando bastante também. Sandro, para a família fica aí realmente a pior parte de tudo, né? A gente mostra aqui, olha, muitas pessoas desesperadas, aí chorando. Infelizmente, não deve ser uma situação nada fácil mesmo. Fica o desespero aí de ver aí quem tanto você gosta acabar sendo levado preso, né? O desespero de muita gente. Aí os familiares começam a sair agora aqui da delegacia, embora para casa. Mas nada conforta nessa hora, né? Deixa eu ver se eu consigo falar um pouco com essa senhora aqui que está chorando bastante. Vamos ver se ela fala um pouquinho com a gente. Foi algum parente da senhora que foi levado? Filho da senhora? É. Como que está o coração de mãe numa hora dessas? Filho da senhora desesperada, meu filho estava trabalhando, gente. Tiraram o chão da senhora, né? Tirou o chão, tirou tudo, a filha é tudo na vida da gente, meu Deus. Olha, não é fácil realmente ver essa cena, né? A gente fica triste pela família, né? Porque a família sofre muito. Agora todo mundo tem família, o policial tem família, nós jornalistas que estamos cobrindo esse fato, temos família. O traficante tem família, o usuário tem família. E sempre eu estarei ao lado da justiça, ao lado da polícia, que tenta combater esse mal que é o tráfico de drogas que cresce em todos os municípios, em todo o Brasil. Fica aí o desespero das mães, dos familiares, dos filhos, sofrendo ver as pessoas sendo presas. Agora, se, igual aquele rapaz disse, ah, eu não tenho nada a ver com isso, aí, através do advogado, ele vai, se ele comprovar que ele não tem nada a ver, vai ser solto, não é verdade? Agora, a polícia está exercendo o papel dela. Eu tenho certeza que os policiais só pediram a prisão dessas pessoas porque eles devem ter provas. Não é possível, né? Tem que ter. Tanto para a justiça acatar. A justiça não vai acatando a prisão de qualquer um que está passando na rua. Agora, é triste a gente ver, eu tiro dessas imagens aí, da entrevista da Josi Dalben com essas pessoas, o mal que está fazendo essa droga na nossa sociedade, destruindo famílias. Porque a pessoa que vai presa, se condenada, se comprovado que cometeu o crime mesmo, o pessoal vai cumprir a pena dela. Agora, quem está aqui fora sofre bastante, mas a polícia tem que fazer o papel dela e a gente aprovar a atitude dos policiais em combater o tráfico de drogas. Porque, olha, isso daí é um mal. O que vem de crime associado ao tráfico de drogas é triste. Agora, a gente fica, né, comovido. Poxa vida, todo mundo aí tem filhos. Agora, cabe à justiça decidir de quem é a culpa, se alguém tem culpa ou não.